O SEBRAE RS certificou a sala do empreendedor de Montenegro. Entre as 88 salas do empreendedor gaúchas que se inscreveram para receber a certificação do SEBRAE, a unidade montenegrina foi certificada com o selo prata. O selo de ouro foi destinado a 7 salas, enquanto que o prata foi para 8, e bronze outras 28. A sala do empreendedor de Montenegro recebeu a menção com pouco mais de 6 meses de atuação. Um destaque da iniciativa da atual administração municipal, que foi criada principalmente para facilitar a abertura de empresas. Desburocratizar serviços e facilitar a vida dos empreendedores. Esses são os principais objetivos da sala do empreendedor, que foi inaugurada pela Prefeitura no dia 3 de junho deste ano. A sala é coordenada pela Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Turismo e oferece serviços de atendimento individual e personalizado para empreendedores ou para quem busca abrir uma empresa. Além disso, a sala oferece também, toda quarta-feira à tarde, o plantão dos setores envolvidos com empreendimento, que são meio ambiente, vigilância sanitária, fiscalização tributária, obras e posturas, assim como o atendimento do corpo de bombeiros. A sala do empreendedor funciona de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã ao meio-dia e da 1h30 da tarde às 4h30. Ela fica localizada junto à SMIC, na Rua São João, número 1313, no centro de Montenegro.